Olá a todos, bem, eu peço só desculpa pela fraca qualidade do vídeo, em geral, o áudio, tudo. Tive que gravar isto na minha cama, eu tenho muitos livros, e gravei isto com o meu Android, também tenho mau som, e me amantei muito, mas bem, começamos aqui com a bocharia tradicional. Eu não tenho muitos livros sem ser folclore, bocharia tradicional, ou moderna, assim, alta energia não tenho muitos, mas, um dia, ainda não avancei muito para ler essa parte. Bem, agora vamos passar aqui para livros mais gerados para o item. Até mesmo os livros que eu estou a mostrar, é mesmo só a minha coleção completa, não são propriamente recomendações de livros, não diria que recomendo todos os livros que estou a mostrar. Simplesmente, já nem sequer tinha como pôr todos os livros numa só foto, portanto, seria fazer um vídeo a mostrar todos os livros. Também peço desculpa pelos cortes, eu tinha que estar sempre a me dar de pilha, portanto, sim, há muitos cortes. Eu tenho livros, tanto em inglês como em português. Eu vou para o SBN, uma lista completa de todos os livros que eu mostrei na descrição. Olhem, começamos com livros maus. Maus. Portanto, não são propriamente recomendações. Também não vou mostrar todos os meus livros de história. Bem, passamos pelo Fadas, porque só livros de história tenho imensos. Um livro engraçado, que é o próximo. Exato, eu comprei esse em segunda mão. Só do Antigo Egipto eu devo ter uns 40 livros, portanto, nem vale a pena. E peço desculpa por ouvir de não ser muito estético. A coisa corduosa que estou a usar é o meu pejama. Também há muitos livros que eu não tenho fisicamente que eu recomendo. Acabamos de passar pela revista Ofiusa, pelo Domenocos Mandragora. Comprei na faria do livro bem baratinhos. Existem muitos livros que eu também não tenho e que recomendo. Também tenho a caminho o Quoked Pav e o Hatch Lids. Olhem, passamos por livros horríveis. Agora, esse livro de Lids é extremamente transfóbico. Não vale a pena. Eu pensei se valia a pena realmente mostrar esse livro. Mas pronto. O Cristalchim Blá 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 recomenda beber e o lixismo de Molaquite. E eu não recomendo lixismo de certeza absoluta. Portanto, cuidado com tudo o que estão nos livros. Vão sempre verificar na internet se é seguro de fazerem certas coisas. Vou passar agora aos livros do Kardec. Este aqui, encontrei cá por causa, era da minha avó. Tenho alguns livros aqui que já são bastante antigos. Agora passamos aqui para a parte da Moon Magic. Eu também estou a ter propriamente uma ordem. Eu só tive que fazer aqui destes livros. Este livro era da minha avó. Encontrei-o cá por casa. Este livro não é lá muito bom. Pronto, há alguns livrinhos de Histologia. Compre muitos livros em feirinhas e assim. Ah, pronto. Há alguns livrinhos de História e Mitologia. Para quem gosta. Eu tenho mais. Tenho muito mais do que isto. Mas foram esses que eu te sei de mostrar. Eu também tenho um blog. Uma conta do Twitter onde vou falando. Eu falo bastante sobre livros. Basicamente. Que é outro livro. É bastante antigo. O livro é 1912. Se não me engano. Sim, eu sei. São muitos livros. São mesmo muitos livros. Não acaba. Bem, enfim. Fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Vou pôr tudo na descrição. Comprei bastantes livros. Por exemplo, no Grande Oriente Lusitante. Porque estudo é maçonaria. Enfim. São bastantes livros. Tchau. 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 Tchau.